Olá, boa noite. Chegam daqui a pouco ao estado mais 84 mil doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Outras 135 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca produzida em parceria com a Fiocruz chegaram esta manhã e serão distribuídas aos municípios gaúchos a partir desta quinta-feira. Com falta de estoque desde a semana passada na maior parte das cidades, a prioridade agora é a ampliação da imunização dos idosos. A dona Vera tem 84 anos e recebeu a vacina contra a Covid-19 há uma semana. Sabe o que mudou na vida dela, da filha e da neta com quem ela mora em Porto Alegre? Nada, quando o assunto é proteção contra o coronavírus. Hoje ela saiu de casa para a fisioterapia semanal, usou máscara, álcool gel e manteve o distanciamento social. Procurando cuidar o máximo para não me contaminar e não contaminar os outros. E aguardando ansiosamente a chegada do dia 16 de março, ou seja, a segunda dose. Acho que todo mundo está tenso, muito preocupado com o que vai ser o nosso futuro. Porque o presente já está aí, né? Está muito bravo. Mas com esperança, com a vacina, que tudo vai passar. É isso. A vacinação é o caminho para o fim da pandemia. Mas a manutenção dos protocolos de segurança é necessidade. Isso porque nem quem toma a segunda dose das vacinas disponíveis na rede pública está imediatamente imune. É que o sistema imunológico, ele leva um tempo de duas a três semanas dependendo da vacina para criar uma resposta imune ao vírus. Por isso, nada de abandonar máscara e outros cuidados. Sob pena de contrair e transmitir o coronavírus. Na manhã de hoje, o Estado recebeu 135 mil doses da Oxford AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz. As vacinas foram imediatamente enviadas ao Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Estado. Entre amanhã e sexta-feira, serão distribuídas aos municípios. O objetivo é ampliar a faixa etária para a vacinação de idosos. Enquanto isso, segue a aplicação da segunda dose para quem cumpriu o prazo. E a segunda dose da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada ao longo desta semana em aldeias indígenas e comunidades quilombolas de Porto Alegre. Na primeira etapa da campanha, mais de 1.040 pessoas foram imunizadas. Entre segunda e terça-feira, o Areal, o Silva e os Lemos foram os quilombos urbanos da capital beneficiados no combate à pandemia. Hoje, receberam a vacina os Fidelix e os Flores. Amanhã será a vez dos Machado e, na sexta-feira, dos Alpes. A imunização é realizada por equipes da Secretaria Municipal da Saúde. E o Rio Grande do Sul passou das 12 mil mortes por coronavírus. Vamos ao balanço mais recente, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Desde o início da pandemia, são 619.385 casos confirmados e 12.029 óbitos relacionados à doença. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 97 mortes e mais de 7 mil novos casos. Quase 23 mil pessoas fazem acompanhamento por questão com o vírus ativo. Já os recuperados são mais de 584 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está próxima dos 90%. A situação se agrava na capital. As quatro unidades de pronto atendimento de Porto Alegre estão com mais pacientes do que a capacidade máxima de operação. Juntas, elas somam 45 leitos, mas hoje estão atendendo 124 pacientes. Destes, 22 aguardam transferência para UTIs. A lotação dos leitos intensivos na capital é de 96,7%. De acordo com os dados da Prefeitura, o pronto atendimento do bairro Bom Jesus tem 32 pacientes em 7 leitos disponíveis. A ocupação chega a 457,14%. Outros dois pacientes aguardam internação. Na Zona Sul, o postão da Cruzeiro, com 12 vagas, está atendendo 20 pessoas. 166,67% mais. 11 aguardam internação. Na Lomba do Pinheiro, com 9 leitos, 23 pacientes estão internados. Lotação de 255,56%. Mais 8 pessoas esperam por vaga. E na UPA Moaciris Clear, na Zona Norte, são 17 leitos. A lotação é de 288,24%. Na terça-feira, à tarde, a unidade suspendeu atendimento de novos pacientes. Nesta quarta, trabalha pela reabertura. Nós estamos, neste momento, com 42 pacientes ainda em observação na nossa unidade. Nós recebemos algumas autorizações para transferência de pacientes para alguns hospitais, mas ainda permanecerão em observação, aguardando o leito 33 pacientes, sendo 5 desses pacientes com necessidade de UTI. Então, no decorrer do dia de hoje, com a agilização dessas transferências do transporte desses pacientes para os hospitais, nós analisaremos o fluxo desses pacientes e a liberação dos nossos espaços para que nós possamos, então, retomar os nossos atendimentos. A estratégia, a partir de agora, é fazer com que os hospitais se reorganizem dentro da sua própria estrutura para dar condições de a gente alocar pacientes com necessidade de internação nas dependências atualmente existentes. Além disso, a gente tem a contratação, contratualização com outros hospitais que estão em andamento e vai propiciar um aumento do número de leitos na capital. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reforçar as medidas de distanciamento social, uso de máscaras, higiene de mãos, não realizar aglomerações. A gente tem que reforçar com a população e fazer com que se relembre dessas medidas para a prevenção da disseminação da doença. Outra medida atual que a gente consegue fazer com que diminua a procura pelas unidades de pronto atendimento é que cada paciente fique na unidade que seja dentro da sua complexidade. Casos leves, procurar a sua unidade de saúde de referência. Casos moderados, procurar a emergência do pronto atendimento. E casos graves, a emergência do pronto atendimento ou uma emergência hospitalar. E diante do aumento da demanda, o Hospital Conceição, na capital, colocou à disposição mais 36 leitos clínicos para pacientes de Covid-19. No total, Conceição conta agora com 116 leitos para atender o aumento no número de casos de pessoas internadas com a doença. Além da enfermaria para pacientes com coronavírus, também aumentou de 6 para 20 o número de leitos Covid-19 na emergência do hospital. Mudamos agora um pouco de assunto. O Palácio Piratini deve encaminhar nos próximos dias à Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera os valores para licenciamento de veículos cobrados pelo DETRAN do Rio Grande do Sul. A proposta prevê a adoção do documento digital e a unificação dos valores para todos os veículos. Com isso, a taxa de licenciamento anual poderá diminuir de R$ 94,69 para R$ 66,70 para automóveis com menos de 15 anos, que representam 68% da frota em circulação no Estado. De acordo com o governo, a medida deve representar uma redução de R$ 271 milhões na arrecadação somente este ano. A partir de 2022, a taxa única passa para R$ 85,22 e será corrigida anualmente pela unidade padrão fiscal. Uma propriedade rural no município de Barão de Cotegipe, no norte do Estado, apostou na energia solar para diminuir custos e projeta uma redução de até 97% na conta de luz. A reportagem é da nossa parceira na região, a TV Bom Dia de Erechim. A granja do Folador dispõe de 35 hectares de pastagem perene para criação de bovinos e 3 hectares de área construída para instalações de suínos. Para implantar o sistema SolarEd, ele precisou investir R$ 600 mil na usina, que levou cerca de 90 dias para ser instalada. As usinas dispõem ainda de um aplicativo de celular, possibilitando o cliente acompanhar instantaneamente a geração de energia. Você abre o aplicativo, de onde você estiver, só tem acesso à internet. Você consegue acompanhar a evolução do dia, se produziu mais, quantos quilowattes a hora produziam no tal dia. Ah, seu tempo está fechado, você consegue ver no gráfico de produção dela, quando passar uma nuvem sombrear, o gráfico cai. Quando você é sol constante o dia todo, sem nenhuma janela se fechando para a luz do sol, você vê o gráfico de uma produção máxima. Então, você tem todo o acompanhamento diário da sua produção de energia solar, que é muito interessante você poder ver instantaneamente o que está acontecendo na sua usina. A granja dispõe de 400 módulos fotovoltaicos. Cada um produz, em média, 350 watts. A tecnologia implantada na granja Folador vem de um sistema militar israelense, que começou a ser usado comercialmente no ano de 2013. Atualmente, domina 50% do mercado norte-americano. Ela está dividida em duas partes, tem a usina 1 e a usina 2, porque nós temos dois contadores da companhia elétrica que entram na propriedade, então nós instalamos uma usina numa entrada e a outra usina na outra entrada. Uma atende toda a parte da produção de suínos, animais, a parte de trato, de aquecimento, bombas de lavagem, tudo na usina 1. A usina 2, ela está instalada num outro relógio de entrada da companhia de energia elétrica, que atende a fábrica de aeração, silos, elevadores, máquina de pré-limpeza, enfim, de cereais. Então, a gente decidiu fazer em dois módulos, para ter um melhor controle, para poder acompanhar a melhor eficiência. Satisfeito com o investimento na propriedade, seu folador acredita que com o sistema SolarEd, o custo com a conta de luz vai reduzir cerca de 97% do valor que vinha pagando. A minha conta de luz média era R$ 14 mil por mês. A partir da entrada do sistema, quando tiver tudo redondinho, todos os ajustes feitos, eu acredito, pelo que foi projetado, eu devo ter um custo aí de em torno de 140, 200 pila por mês no máximo. Então, eu, no meu exemplo, aqui no exemplo da agropecuária foladora, aqui da propriedade, nós vamos ter uma redução aí de 96, 97% da conta de luz. E falando em energia solar, chegou a hora da previsão do tempo. Na quinta-feira, o ar seco ganha mais força. Veja no mapa. O sol aparece com poucas nuvens em quase todo o território gaúcho. A chance de instabilidade é apenas na divisa com Santa Catarina. A sensação de abafamento dos últimos dias não estará presente e as máximas ficam em torno dos 30 graus. Porto Alegre terá um dia ensolarado, com temperaturas entre 19 e 29 graus. Em Cruz Alta, no noroeste, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 27. No sul, em Pelotas, os termômetros oscilam entre 13 e 27 graus. Depois do intervalo, tem uma entrevista ao vivo sobre a oficina de choro, que após 17 anos, terá sua primeira versão online devido à pandemia do coronavírus. Nós já voltamos. Estamos de volta com Cultura. Os 250 anos de Beethoven estão sendo celebrados com uma street art pelo Instituto Goethe, em Porto Alegre. O muro em frente ao prédio foi pintado no dia do aniversário do compositor, no final de dezembro. E a obra segue mostrando partituras e instrumentos idealizados pela designer gráfica Camila Moritugui. Esse vídeo, que está no canal do Goethe, no YouTube, mostra a produção do mural que reuniu Camila e o violonista Eduardo Guterres. Enquanto os traços de cores primárias e formas geométricas relembravam as partituras de Ludwig van Beethoven, Guterres tocava trechos do fim do primeiro movimento da Terceira Sinfonia do Gênio Alemão. Os 250 anos de Beethoven estão sendo comemorados na Alemanha e em diversos países. Como não há registro oficial da data de nascimento, as celebrações se dão em 17 de dezembro, data do batizado com registro oficial. Camila Moritugui é paulista, mas mora em Porto Alegre. Artista visual autodidata, usa linguagem geométrica e composições sólidas em seus trabalhos autorais. Quer ver a obra de perto? Ela está na 24 de outubro, número 112. Levar o choro a diferentes cantos do país. Há 17 anos, esse é o objetivo de um curso coordenado pelo violonista Matias Pinto. É a oficina de choro que precisou se reestruturar e será online com o apoio do Instituto Lingue. E é com o próprio Matias que a gente conversa agora por Skype. Matias, esta edição vai ser um pouquinho diferente, não é? Por quê? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos da TVE. Sim, a oficina de choro está acompanhando esse momento difícil que a gente está vivendo e se adaptando também a um formato online. Já fizemos, na verdade, o ano de 2020 nesse formato. E agora, esse ano, estávamos planejando uma oficina mista. E, pelo que a situação apresenta, a gente, por enquanto, não vai conseguir fazer o presencial, respeitando a situação. Mas a parte online está feita com muito carinho, muita dedicação e indo à frente nesse 17º ano desse projeto de educação musical através da linguagem do choro, que começou lá 17 anos atrás como uma oficina de choro. Depois foi tomando o trabalho de criar uma geração de músicos aqui do Rio Grande do Sul que se dedicam, se profissionalizaram e criou uma cena da música instrumental, da música brasileira instrumental, que é o choro, aqui em Porto Alegre também. Além disso, vocês também ampliaram o programa em relação à criação e à composição? Exatamente, esse ano a gente está com um curso de composição de música brasileira, mais voltado ao choro. E aprimoramos esse curso que já tinha começado há alguns anos, mas esse ano tem um curso aprimorado e que visa multiplicar os compositores, trabalhar a criatividade, sobretudo a criatividade musical e voltada a aumentar o repertório dessa música que já tem praticamente 170 anos, que é o choro, e que está em plena atividade. Hoje em dia com vários compositores a nossa ideia é multiplicar essa atividade dos compositores cada vez mais. E qual o conteúdo trabalhado na oficina? As aulas são práticas, mas também teóricas, né? Exatamente, a gente tem uma grade de conteúdos que simulam, que buscam se aproximar a do que é o choro. O choro é uma música feita em roda, com todo mundo se olhando. Nesse momento é até curioso a gente ficar na frente do computador, naqueles quadradinhos e, enfim, uma situação diferente. Ah, que ótimo, uma situação diferente, mas a gente tenta trazer isso para a grade de conteúdos, contemplando as pessoas que estão começando o estudo musical, querem entrar dentro do choro, já alunos mais antigos e pessoas também que querem trabalhar a criatividade e trabalhar a composição. Nós tivemos um problema aí na conexão com o Matias, mas então vamos ao serviço, não é, da oficina. As aulas começam no dia 6 de março e ocorrem durante o primeiro semestre do ano. As inscrições podem ser feitas até o dia 3, por e-mail ou pelas redes sociais do projeto. Tida como um destaque na arte contemporânea brasileira, Ioli de Freitas, apresenta em Porto Alegre a exposição intitulada Decupagem. São trabalhos de várias épocas reunidos num panorama das linguagens da artista mineira. Arames, fios, tubos, panos e telas metálicas são materiais que acompanham suas criações. Com curadoria de João Bandeira, que mergulhou no acervo de 40 anos de trabalho de Ioli de Freitas, a exibição refaz o percurso da artista, com 29 obras e 90 documentos, inclusive filmes criados nos anos 70 em Super 8. Há também três novos trabalhos. Um artista vai conseguir investigar esteticamente uma ou duas questões ao longo de toda a sua vida. Isso eu ponho 30, 40, 50 anos de produção. Então, acho que aquilo que eu fiz nos anos 70 como campo de investigação, tomei, melhor dizendo, como campo de investigação nos filmes, que eu comecei a trabalhar com filmes experimentais, que eu morava em Milão nesse período dos anos 70, bem no início, e dentro de todo o bojo da body art, e com sequências fotográficas, tinha sempre essa relação da luz, com uma corporeidade humana, com uma corporeidade muito mais etérea. Acho que essas questões que sempre existiram, de interesse, inclusive, sobre a movimentação que o corpo humano faz, eu fiz 25 anos de dança e fiz design, então seria mais ou menos uma tentativa de fundir as duas coisas, o que é impossível, por isso que a linguagem de arte ajuda. Então, acho que essas questões atravessam estes anos todos de trabalho, quer dizer, a mídia pode mudar, era filme, foto, esculturas, as grandes instalações. Mas, no fundo, a questão da luminosidade, da transparência, da translucidez, do movimento, da impregnação do movimento no gesto corpóreo, a impregnação do movimento no gesto escultórico, isso eu acho que atravessa o todo o período. A mostra decupagem pode ser vista mediante agendamento no Instituto Lingue até o dia 29 de maio. Os intérpretes Tássia Minuso e Gelson Oliveira estão lançando uma nova parceria. A música escolhida foi Beijo Partido, composição de Toninho Horta, lançada nas redes sociais no último final de semana. Fique agora com o Repórter Brasil, a gente volta amanhã às seis e meia, e não esqueça, use máscara, mantenha o distanciamento social, se cuide e cuide do outro. Tchau, tchau. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura, Digo, eu não gosto de quem Me arruine em pedaços e Deus É quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo Fico longe de tudo que sei Não se fala mais nisso, eu sei Eu serei, eu serei pra você O que não importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito Grito Grito Iê, 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 iê Olho, beijo, partido Onde estará a rainha que a lucidez escondeu, escondeu.